Música Também contra este estado de coisas e para que não se repita em Portugal o cenário vivido na Grécia, o PCP avança amanhã na Assembleia da República com uma proposta de renegociação da dívida soberana. Compre-se assim uma promessa feita pelos comunistas em abril deste ano. Comigo em estúdio o deputado Agostinho Lopes do Partido Comunista Português e o deputado do PSD, Luís Menezes. Muito boa noite, bem-vindos. Senhor deputado, há alguma hipótese, como é que pode ir à avante esta proposta do PCP quando a troika foi assinada pelos três maiores partidos que representam 80% dos portugueses? Ou mais de 80% dos portugueses? Um memorando. A realidade económica, aquilo que acabámos de assistir, tem uma força terrível. E acabará por impor, inevitavelmente, soluções do tipo daquela que nós amanhã avançamos, portanto, como um projeto de resolução, que aliás, é bom que se saiba, foi anunciado pelo secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, no dia 5 de abril, antes do pedido do governo português, do então governo português, da intervenção externa. Foi feito antes desse pedido. Mas no nosso projeto de resolução, e relativamente ao problema da renegociação da dívida, que, insistimos, não pode ser uma medida isolada, exige um conjunto de outras medidas que também explicitamos no projeto de resolução, um dos pontos é, inevitavelmente, a reconsideração, com os elementos que constituíram a troika, dos montantes, das taxas de juro e das condições políticas, que consideramos inaceitáveis, que nos foram impostas pela troika no memorando. Sinto para a ver, essas renegociações são precisas de um pouco de troika. E até se sabe que, numa renegociação, a haver uma renegociação, é esse empréstimo da troika que tem prioridade, do ponto de vista de abordagem na reestruturação da dívida. Sr. Deputado, não há, para além de não haver, de ser difícil arranjar um interlocutor que queira renegociar a dívida, acabaria por ter essa renegociação e efeitos negativos em termos de quem nos empresta dinheiro. Eu já iria a essa questão, mas eu acho muito interessante que tenha colocado o problema de outras vozes a favor da renegociação, da reestruturação da dívida. E os deputados do PSD, o deputado do PSD, poderia começar, por exemplo, por pedir a opinião ao atual Ministro da Economia, Dr. Álvaro da Santos Pereira, que no seu último livro, coloca com toda a força, certamente não precisa que eu lhe mostre, transcreva ou leia aqui o conjunto de insistências com que ele coloca a inevitabilidade da reestruturação da dívida face às taxas de juros que estão em cima da mesa, face ao volume da dívida e o programa da Troika, claramente não vai responder a este problema minimamente. Mas, ou seja, toda a gente sabe que é impagável. Mas o que é que é esta renegociação? Porque quem for ler esta situação? Deixa-me acabar. Portanto, a primeira questão é esta. É que, de facto, há um conjunto de especialistas, economistas, nacionais e estrangeiros, a colocar com toda essa questão e toda a criação de um bicho-papão como um especialista referiu em torno da reestruturação, claramente que é incapacidade e mau, digamos assim, para abordar com toda a serenidade esta questão. Depois o problema do programa ideológico do projeto de resolução. Eu sei que os partidos que sobrescreveram o programa da Troika não gostam de duas questões na abordagem desta questão. Uma é as razões pelas quais o país chegou ao buraco em que se encontra, a este volume da dívida. Porque as razões por que chegámos a este buraco são responsáveis politicamente, PS, PSD e CDS, os partidos... Ou seja, nunca governaram. Não, não, é evidente, são vocês os responsáveis. Não, nós não governámos, mas contestámos sucessivamente as políticas que destruíram o nosso setor produtivo, que financeirizaram a economia e em 2008 até estivemos, por exemplo, contra a nacionalização do BPM, hoje responsável, para já, neste momento, como sabe, por 2 mil milhões de dívida bancária que foi transferida para as costas dos portugueses. Evidentemente, as responsabilidades que temos nesta maneira. Mas como é que se faz isso? Como é que se faz isso, Jac? Tantos e cortes de problema. Como é que se faz isso? A questão é muito simples. É muito simples, então. Vamos começar naturalmente, como nós propomos, o primeiro ponto, é uma avaliação rigorosa da natureza dos credores das origens da dívida e vamos fazer a proposta, mas a reestruturação das dívidas não é um mecanismo, como vocês gostam de dizer, inerente à sociedade, ao mercado. E o que é que aconteceu na Argentina? Não é uma atividade bancária, não é uma atividade de risco e, portanto, sujeita a reestruturações. Então, o Estado português, não insistimos, não vamos propor, porque consideramos, até tendo em conta o problema das causas, que há outras medidas necessárias, absolutamente necessárias para, por exemplo, uma questão que o governo anterior nunca fez e não vemos nenhuma vontade à disposição do atual governo de ir junto dos outros países, concretamente a Grécia, a Irlanda e agora a Espanha e a Itália. Podemos estar a saber, numa grande abordagem diplomática e negocial, ver como é que enfrentámos esta situação que claramente não tem saída. Nós poderíamos estar a falar de um assunto virgem, mas o problema é que, dá um ano a esta parte, Sr. Deputado, o país teve o PEC-1, que aliás o PSD foi sucessivamente abençoado. Tivemos o PEC-2, tivemos o PEC-3, transformado em orçamento com o vosso apoio. Sempre com a ideia de que isso ia resolver o problema. Tivemos o PEC-4, com o vosso apoio, senão não tinha passado. Tivemos o PEC-4, que foi chumbado e que depois foi retomado num programa da Troika, que não travou. Uma das ideias que vocês davam, uma das ideias que foi criada, vocês não quiseram discutir essa questão durante a campanha eleitoral, mas uma das ideias que se dava era que, subscrito ao problema da Troika, o problema da especulação financeira acabava para o nosso país. E infelizmente não acabou. E houve um programa da Troika reforçado no programa do governo, inclusive com o anúncio da medida de suplementar esse roubo do subsídio de Natal aos portugueses, e nem assim parou a especulação. Porque estava isto que isto não é caminho, não é solução. Vocês mais uma vez disseram exatamente o contrário do que andaram a dizer durante a campanha de vocês e o PEC-4. É que não aumentavam impostos. Eu sou coerente, eu sou coerente. E a primeira operação foi aumentar os impostos. Eu sou coerente com as coisinhas. Não dizem nada. Não dizem nada. Claro que não. O Otávio Teixeira se calhar não diz. Não diz nada. Não diz o Otávio Teixeira. Não dizem o Otávio Teixeira. Mas dizem outros, Agostinho. Não dizem não. Olha, eu gostaria muito de ir às ideias antigas do PCP. Sabe que as ideias antigas do PCP... O Sr. Deputado é um homem novo, certamente não conhece. Mas as ideias antigas do PCP, por exemplo, foi combater contra as políticas de destruição do nosso tecido produtivo. Da agricultura, das pescas, da indústria. E combatemos tanto, apesar das políticas do PS, do PSD e do CDS, que hoje o vosso programa coloca como necessidade a reindustrialização do país. Porquê? As nossas ideias antigas eram dizermos que o euro ia significar uma terrível perda de competitividade da economia portuguesa. Os resultados estão à vista. Nós tivemos 10 anos de divergência económica e social no nosso país. Mas eu não digo o contrário. Agora, deixe-me referir um outro aspecto muito interessante nesta abordagem, quando não se sabe o que é que há de dizer, e perante o desastre que está em cima da mesa no nosso país, na Grécia, na Irlanda, e no conjunto da Eurozona e dos países da União Europeia, descobriu-se a teoria, a velha retoma-se a teoria, o mito dos pais fundadores, o mito dos pais fundadores, dos líderes que foram capazes de unir. É a situação, não é? E é essa. Em qualquer dos casos, esses líderes, esses pais fundadores, estavam a defender os interesses das potências do Diretório da União Europeia. Eu sou novo. A começar pela Alemanha, a começar pela França, a Holanda, etc. Eu não queria voltar ao projeto do PCP. O problema hoje não é esse. O problema é que a Alemanha está a defender os seus interesses. A França está a defender os seus interesses, e sobretudo os interesses dos seus bancos. E esse é que é o grande problema. E é por isso que o projeto, a proposta de negociação, obriga-os a pôr em causa essa questão. De uns, nem outros. Porque as diferenças são evidentes. Entre um pequeno fundador, que naturalmente amelhou uns testões para o fim da sua vida, ou tem ali algum rendimento mínimo... Mas optou por risco, optou por risco, optou por risco. Então, há bocado, sim, optou. Ou os fundos suportam, e as empresas suportam, os PPs. Eu acho que não podem ter postos na mesma medida. Temos que ser coerentes, temos que ser coerentes. Sabe porquê? Porque há bocado, ainda há pouco disse, quem investe em dívida sabe que tem risco. Mas o projeto de negociação é assim. Os bancos, esses senhores que andam com uma calda por trás, como um demónio, que saem por trás... Sabe quantos bancos foram nacionalizados durante esta crise na Europa? Foram 11. E então? Isto é, o risco foi suportado pelos contribuintes. Olha... 11. Portanto, não há risco nenhum, não. Nós viemos aqui discutir o projeto de negociação. Nós viemos aqui discutir o projeto de negociação. Quero ver o risco. Não, eu não quero ver o risco que estava a falar. O novo imposto sobre o subsídio natal. Quem é que paga? Os trabalhadores e os pensionistas. Quem fica de fora? Rendimentos de capital. Muito bem. Juros, dividendos. Isto é que é justiça. Isto é, a justiça, para si justiça, equidade social, era eu na renegociação da dívida, penalizar de igual forma os pequenos aforradores e as empresas que suportam as parcerias público-privadas. Ainda agora, na aplicação do imposto, está a ser incoerente. Na aplicação do imposto sobre o subsídio natal. Aí já podemos só penalizar os trabalhadores e os reformados. Não vai deixar de falar as coisas. Para nós não é justiça. Vamos ver, a conversa tem expectativa nula de que este projeto de resolução seja aprovado? A expectativa nula, eu espero, é que os deputados daquela Assembleia olhem para a situação que o país vive, olhem para a situação que o país vive, olhem para o que significou este ano que passou, em que sucessivas decisões do tipo daquela que o Governo novamente agora avançou foram sendo tomadas ao longo dos anos, com completa inoperância. Isto é, nada daquilo, das medidas gravosas que foram tomadas contra o país nos sucessivos PECs, no Acordo da Troika, no Programa do Governo, nada disso ocasionou, nada disso significou qualquer travagem da especulação financeira contra o endividamento externo português. E o que eu esperava é que o Governo português, amanhã em Bruxelas, fosse capaz, e levasse outros países que estão a viver o mesmo drama que o Portugal, fosse capaz de apresentar a renegociação, a exigir a renegociação da dívida aos tantos Estados-membros da União Europeia.